Dá uma volta mesmo Agora, se abaixa o fogo Vai dando a volta, vai devagarzinho, pegando aí Vai dando a volta, pega o pessoal daqui Vai dando a volta Vem pra cá pra ver, minha gente. Pode sair agora, pode sair. Olha aí, poliu o resíduo plástico. O que é que faz? Porque os comandos dela estão pra dentro. Vem mais pra perto pra mostrar aqui. Entendi agora, ficou desse jeito. Ela é mais doce, né? Tá vendo, né, gente? Ela tá pegando ela toda. Ela tá com esse óbvio pra dentro e ela ingeriu resíduo plástico. Já tá muito tempo sem alimentar. Então, automaticamente, ela vai emagrecendo, vai enfraquecendo e fica essa abertura. Entendeu? Sim. Volta pra cá. É uma espécie verde, baixo. Infelizmente, aconteceu isso com o animal. É, morreu por quê? Incluiu resíduo plástico.